Uma gota de sangue em um teste como esse e à espera de 15 minutos podem mudar uma vida. Saiba mais no Se Cuida de Hoje. A campanha Dezembro Vermelho é uma campanha internacional de alerta para a conscientização do HIV e da AIDS. O HIV é o vírus que depois de algum tempo pode levar à doença AIDS se a pessoa não se cuidar durante o período. A campanha Fique Sabendo em Santos acontece todos os anos no mês de dezembro. E ela tem o objetivo de intensificar a testagem do HIV e Santos aproveita também para fazer a testagem contra a sífilis, que é outra doença muito silenciosa. A testagem do HIV e também da sífilis durante a campanha Dezembro Vermelho são muito simples. É uma gotinha de sangue no teste. O teste do HIV depois de 15 minutos fica pronto e da sífilis após 30 minutos. O resultado do teste é revelado de forma confidencial pelos agentes de saúde, tanto se o resultado for positivo quanto negativo, porque eles dão as orientações corretas tanto para a prevenção das doenças quanto para o tratamento. Caso o resultado seja positivo, a pessoa é encaminhada para outros testes laboratoriais e para início o tratamento imediatamente. Embora a gente tenha essa campanha do Dezembro Vermelho, que é de intensificação da testagem do HIV e da sífilis, Essa testagem acontece no ano inteiro, tanto no Centro de Controle de Doenças Infectocontagiosas, quanto nas policlínicas. Se você quiser fazer na sua policlínica, basta ir na unidade de referência do seu bairro. A melhor forma de prevenção ao vírus HIV e à doença sífilis é por meio do sexo seguro, por meio do uso de preservativos, tanto masculino quanto feminino. Eles estão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde de Santos. Tanto a sífilis quanto o HIV não apresentam sintomas imediatamente. Por isso que Santos intensifica essa ação no mês de dezembro e disponibiliza ao longo de todo o ano essa testagem nas suas unidades de saúde. Venha, faça o teste, procure saber e inicie o tratamento imediatamente se necessário.